Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um episódio de Pokémon FireRed. No episódio de hoje vamos eliminar a equipe Rocket, mano. Tentar, né? Vamos ver se vai dar tempo, né? Que esse prédio aqui é gigante. Certo? Vamos lá. Ah, escadinha por aqui, beleza. Aqui embaixo tem o Rocket, ele vai lutar com certeza. Vamos ver o que ele vai jogar, um Golbat. Será que o Nidorino vai dar conta? Vamos ver, Horn Attack. Vamos continuar com o Nidorino aqui. Mais um pouquinho, Nidorino. Mais um pouquinho. Beleza, mano. Foi-se. Opa, já foi para o 27. Tamo bem, tamo bem. Ele vai usar o Zubat. Vamos trocar e colocar o Pikachu, cara. Thunderbolt. Foi facinho, facinho. Vamos usar mais um Zubat. Vamos continuar com o Pikachu, já que ele vai gostar de usar Zubat. Tá fácil, tá fácil. Ele vai usar o Hot Cake agora. Vamos trocar para o Nidor. Vamos colocar o Hitmonlee. Vamos estrear o Hitmonlee, né, velho? O Cabeça de Batata. Jump Kick, tá... Vamos tentar o Jump Kick aqui. Boa, Hitmonlee! Vamos usar o Zubat. Vamos colocar o Pikachu de novo. Thunderbolt. Vamos usar o Zubat. Vamos usar o Zubat. Vamos usar o Zubat. Vamos usar o Zubat. Beleza. Não deu muita XP para o Pikachu, mas... Beleza. Ah, tá. Eu vim ali de cima. Vamos ver o que tem aqui para baixo primeiro. Tem um cientista aqui. Tem um teleporte ali. Beleza. Cara, eu não lembro os caminhos desse prédio. Então... Vamos descobrir juntos aqui. Magnemite. Tá. Nidorino. Eu não lembro se Double Kick... É da... É efetivo o Double Kick, né? É. Que bom. Só não mata ele, por favor. Obrigado. Ganha um pouquinho de XP. Ele vai usar um Voltorb. Vamos trocar aqui que o Nidorino está no... Na bica, né? Vamos colocar o... Contra o Voltorb. Vamos colocar o Hitmonlee aqui. Vamos colocar o Hitmonlee aqui. Vamos colocar o Hitmonlee aqui. E vamos usar o Jump Kick aqui. Voltorb muito rápido, mano. Não matou. Brinkbread. Vamos ver o que ele vai me matar. Vai matar o Hitmonlee. Não matou. Beleza. Valeu, Hitmonlee. Isso é foda, mano. Magnetton. Vamos continuar com o Hitmonlee aqui, então. Tomara que o Hitmonlee ataque primeiro, né, velho? É, mas não matou. Caiu o Hitmonlee. Então, beleza. Colocar o Nidorino. E vamos dar um Double Kick aqui. Que daí já mata e já ganha XP. XP boa. Beleza. Tá, o Teleporte eu não vou ir ainda. Primeiro, vamos dar um Bizzu que tem nesse andar aqui, velho. Que bom. Vamos tirar aqui... Vaporium. Ah, Vaporium. Pra usar o Raid. Beleza. Vamos usar o Water Pulse. Caiu-se. Ah, Zilbate. Vamos tirar e colocar o Pikachu, mano. Vamos usar o Thunderbolt. Beleza. Fechou, mano. Uh, quase, velho. Mais um... Uma XP tinha o Voluits. Beleza. As portas estão fechadas aqui. Ali pra cima tem um Teleporte também, né? Isso. Vamos lá no Teleporte de baixo primeiro. Ver o que tem lá, cara. Tem um Cientista e mais um Teleporte ali. Hum, Grimoror. Enquanto o Grimoror eu só tenho o Alakazam, né, velho? Vamos usar o Pais Cibin aqui. Vamos usar o Pais Cibin aqui. Caiu-se. Nidorino foi pro 28. Que belezma. Electrode. Enquanto o Electrode... Vamos colocar o Charmeleon. Usar o Ember aqui. Vamos usar o Ember aqui. Ih, tô sentindo que vou perder, hein? Tô sentindo que o Charmeleon vai perder, hein? Porque o Electrode é um Pokémon muito rápido, mano. Eu não entendo como que pode ser, né, cara? A velocidade dele é muito alta. Sendo que ele é uma bola, velho. Não tem nem perna. Olha aí. Perdeu o Charmeleon. Beleza. Quem que eu vou colocar, mano? Vou colocar o Pikachu mesmo. Dando o uso do Megapunch. Ih, mas não tira nada de vida desse bicho, cara. Vou levar uma sova dele? É isso mesmo? Achei que meus Pokémons estavam bem fortes. Tá. Pelo menos conseguimos. Tá. Aqui é o teleporte. Tá. Aqui é outro andar, né, velho? Então, vamos voltar pra lá e vamos ver aquele teleporte lá. Opa! Olé no teleporte. Beleza. Só deixa eu ver o que é que tem. Ah, é o mesmo andar. Vamos voltar. Beleza, mas vamos descer. Descer não, subi, né, velho? Beleza. Chegamos em mais um. O que tem pra cá? Tem mais um teleporte. Dois teleportes aqui em cima. Vamos enfrentar esse caboclo. Ratchgate. Vamos usar o Double Kick aqui. Ah, não matou, cara. Eu achei que ia matar. Agora mata. Ainda bem que ele não me atacou. Beleza. E pino. Vamos colocar o Vaporeon. Vamos usar o Water Pulse. Opa! Você igual sem querer. Droga. Me hipnotizou. Me fudeu, né? Devia ter usado o Water Pulse nele, né? Mas. Ah, mano. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Ah, tenho. Confunde ele. Confunde, mano. Não confundiu. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem comigo. Falhou, rapaz. Eu não tô dormindo. Confunde, confunde, mano. Confundiu, não. Pronto. Pronto. Foi, cê. Foi sim partes, né? Ainda tem um Hatgate aqui. E o meu time já tá todo fudido. Acho que eu vou ter que voltar para o centro, cara. É, eu vou ter que voltar para o centro. Não tem jeito. Colocar o Pikachu aqui. Vamos usar o Thunderbolt. Aí. Derrotamos ele. Beleza. Você não luta, né? Não. O que que tem aqui? Mais teleporte. E pra cá. Prantas. E mais um teleporte. Beleza. Voltar lá no centro rapidinho. Ô, droga. Voltar lá no centro rapidinho e recuperar meu time aqui. Tá foda, mano. Que eu tenho o Alakazam, mas não tá me interessando o pai e ele agora, tá ligado? Preciso evoluir os outros. Os outros. Se bem que o Hitmonline aqui não vai ser de grande ajuda nesse ginásio, né? E da Sabrina. A Sabrina só tem pokémons do tipo psíquico. Na real, não tem nenhum pokémon forte contra o tipo psíquico, né? Mas... Tudo bem. Tudo bem. Tá. Estávamos aqui. Vamos testar esse teleporte primeiro. Onde que dá? Opa. Não. Eu já tenho o Thunderbolt. Não, mas vamos ver se dá pra ensinar em outro. Ó, o Pikachu já tem... Dá pra ensinar pro Alakazam, velho. Deixa eu ver se eu... O que que eu posso tirar do Alakazam. Ah... Ele tem o Recover, que eu não vou tirar. Acho que eu vou tirar o Kalminde. Foi-se. Mais um que paralisia. Beleza, valeu, tia. Vamos pro Alakazam. Vamos pro outro lá, ver o que que tem nesse aqui. Bom, vamos para o quinto andar direto. Não me interessa. Eu prefiro ir de andar por andar pra saber certinho onde que eu tô. O que que eu tenho que fazer. Vem pra cá. Que tosco. Tá. E esse aqui. Opa. Loot. Sempre bom. Opa. Fox Punch. Loot. Não sei se esse TM é bom. Depois eu dou uma olhada. Ah... Tá. Aqui não tem mais nada. Vamos subindo. Estamos no quarto andar. Tem um Rocket e uma Loot aqui. Beleza. Opa. Olha pra mim, rapaz. Quero lutar, velho. Reckens. E me paralisou, né? Pra variar. Só pra variar um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho... Alguma coisa. Não tem porcaria nenhuma. Fudeu. Vai ficar paralisado mesmo. Boa. Pelo menos deu um Critical, rapaz. Usar o Kill Bonnie. Vamos trocar e colocar o Vaporeon. Water Pulse. Foi. E o Zubat é que vamos trocar e colocar o Pikachu, velho. Beleza. Fechou. Continuar aqui, né? Vamos ver o que tem pra cá. Tem um Rocket aqui. Quantos andares será que tem nesse prédio? Não faço ideia, mano. Machop. Usar o Nidorino mesmo, que o Machop não tem muito ataque bom contra ele. Se o Nidorino se mexer, eu agradeceria, né? Ah, Nidorino. Não é efetivo, mas tira a vida pra cacete, hein, velho. Matou. E nem envenenado fica, né? Encosta no Nidorino, mas não fica envenenado. Mas beleza. Vamos colocar aqui o Charmilion. Foi. Foi. Foi, C. 33. Tá chegando, tá chegando. Tá quase evoluindo. Vamos continuar com o Charmilion aqui, Drowser, né? Não tem Pokémon muito efetivo contra ele. Ah, queima, velho. Por que que você não queima, velho? Porque eu não consigo deixar os Pokémon Bad Stat. Ah, envenenado. Beleza. Pode meditar à vontade aí, velho. Aí, fechou. Tá. Pra cá tem o Teleport. Pra cá também. Vamos ver esse aqui primeiro. Desce para o andar, não me interessa. Tá aberto tudo aqui. Vamos ver aquele ali de baixo agora. Desce o andar também. Conversar com a menina aqui. Tá assustada, né? Vamos ver o que tem pra cá. Quarto andar. Uma porta aqui tá trancada. Então, deixa eu ver esse cientista aqui. Electrode, pra me fuder. Vamos tentar o Rolling Kick aqui. Jump Kick. Mais um Jump Kick. Mais um Jump Kick. Só não mate. Fazendo favor. Boa, Hitmonlee. Caramba, você é foda, hein? Ainda foi pro 26. Ah, e ainda prendeu o High Jump. Beleza. Mais um golpe do tipo lutador. Vamos tirar o Rolling Kick. Vamos ver aqui. Sexto andar. Porta aberta. Beleza. Vamos voltar lá. Pra não nos perdermos. Tá, voltamos pro quarto Pra cá tinha algum teleporte? Não, não tinha não Beleza, continuar subindo Tá O que que cê tem aí, rapaz? Hypno? Com Hypno dá pra brincar muito Porque ele bota pra dormir essa bosta, né? Se bem que o Charmeleon É o que tem os ataques mais Zoado por enquanto Ele não aprende o ataque bom, cara Não sei porquê, cara Ainda tá com esse Amber, cara Vamos tentar o Metal Clue aqui Tira a mesma coisa Deixando o Venenates Vou colocar o Vaporeon Nossa Senhora Que grosseria, hein? Tirou mais da metade da minha vida com o ataque, mano E vai matar o Vaporeon agora Ah, meu Deus Acabando com o nosso Pokémon Vou usar o Thunderbolt pra não arriscar Perder o ataque, né, velho Bom, vencemos Mas no sufocos Ah, não tem mais antídoto Você luta? Luta, rapaz Cadabra? Cadabres Vai desativar o que, cara? Não dei nenhum ataque, mano Quer ver que vai matar o Pikachu com o ataque? Nossa, um de vida, mano Um de vida, velho Bom, o Pikachu chegou no 30 Vamos continuar aqui com ele Pensei que ia me matar Agora matou Vou colocar o Charmeleon Que eu acho que o Charmeleon dá conta agora Daí ele já ganha uma XP Tomara que dê conta, né, velho Ah, tá Ah, tá bom Precisamos de ataque, Charmeleon Precisamos de ataque Tá foda, mano Vamos ver Tem mais um cientista aqui Magnetão Vamos ao Hitmonlee Mesmo ao Hijab Kick E errou Nossa, o que aconteceu? Eu não sabia que o Red Jam Por que que o Serra Perdia tanta vida, assim Eu lembrava que ele perdia a vida Mas não tanto, assim, né, velho Não, o Zal parece bem mesmo, né, velho O Lacazão vai ter que matar geral Aqui agora Vamos lá, né, cara? Mais três Mais três só o Lacazão Para você acabar Pelo menos saiu da confusão Ainda bem que eu tenho o Lacazão na minha equipe, né, cara? Senão tá ferrado Beleza, mano Beleza, mano Dá uma olhada aqui pra baixo O que que tem Tem mais um Rocket Mas não vou lutar com ele, não Vou ter que ir lá no centro de novo Tá bom, Charmin? Sei que você morreu, velho Vamo embora Tá difícil, hein, cara Tá difícil Voltar lá pra cima Continuar a nossa batalha aqui Acho que a gente tava no 5, né? É o 5? É, no 5 Eu já tinha passado Esse mesmo Arbok Arbok Filha da puta Filha da puta mesmo Só porque eu falei, velho Ai, ai Nossa, tá tirando muito pouca HP, cara? Aí, mas matou Mas matou E ainda foi pro 29 Beleza Isso aí, Nidorim Isso aí, rapaz Tá, vamo dar uma olhada primeiro nesse teleporte aqui Tá, e a gente foi pro... O que que tem pra cá? Deixa eu passar sem lutar com ele que eu quero ver Ah, tá, é continuação Então Não vou lutar com você A gente se vê no próximo... Quando eu chegar aí, mano Quando eu chegar aí, a gente se vê Ó, tem um loot aqui Opa, conseguimos a card K Que podemos abrir as portas Creio eu, né? Hum, beleza Creio eu que podemos abrir as portas, né? Isso aí Isso aí Tá, aqui é... Terceiro andar Tá, mas já tava aqui no terceiro, né? Beleza Hum... Vamos abrir esse aqui Pegar esse loot Opa, proteína Proteína é sempre bom Eu acho que eu vou colocar no... O que que é? Ataque? É ataque, né? Vou colocar no mentorino, cara Deixar ele um pouquinho mais forte Você luta? Não? Beleza Já que não luta, tranquilo Aqui eu já fui? Aqui eu não sei, não lembro É, terceiro andar já... Já fui As portas de baixo, depois a gente abre, né? Vamos... Opa, tem mais um... Um teleporte aqui Ó Trantar esse carinha aqui Então, vamos colocar o Vaporeon Usou ataque de areia Beleza Waterpulse Caiu-se Caiu-se Tá fácil, meu filho Tá fácil Vamos continuar aqui com ele, né? Vai jogar o Sand Slash Vamos continuar aqui com ele, velho Abrir aqui Tranquilo Opa, tem mais um loot aqui Tem M8 E abrir aqui Tá, daí já abre pro andar Beleza Beleza Vamos voltar lá É, se bem que era o que a gente tava, né? Não, não era, não Tô viajando Deixa eu ver o que tem pra cá Tem um Rocket, tá? Aqui tem mais um Uma portinha HP Beleza HP eu já sei quem que eu vou usar Vou colocar no Pikachu, velho Deixa eu colocar já Ó, aqui ali tem o HP muito baixo Isso aqui é aumentar um pontinho só, né, velho 62 foi pra 63 Não ajuda muito assim, né? Voltorb Vamos tirar o Nidorino Que o Nidorino paralisado Não vai ajudar muito Colocar o Hitmonlee Vamos tentar o High Jump Kick Ah, agora acertou, né, velho Agora acertou É bom que é um hit só, né, velho Só que é um risco É um risco se correr Contra, por exemplo, o Magneton Que é fraco Não tem por que correr esse risco, né? Você pode dar um outro golpe Eu acho, ó, foi pro 27 O Hitmonlee é muito forte, né, velho Mesmo level baixo Acaba com os caras Não, vai usar o Coffin Daí o Coffin eu troco Vou colocar o Calakazan mesmo Pra acabar logo com esse Coffin Vou usar o Pice Bin aqui Foi Rapidinho, rapidinho, mano Acabar com esse negócio rápido Mais um Coffin Vamos continuar aqui com o Calakazan Eu não quero muita conversa com vocês, né 1.200, beleza, mano Esse teleporte vai pra onde? Só pra mim saber Isso aqui é você Eu já lutei, né, já Ah, deixa eu abrir só aquela porta ali Já que estamos aqui mesmo Só pra Tá Abrir Isso é muito confuso esse prédio, né, velho Vocês não acham que é muito confuso? Eu acho Eu acho que eu vou ficar perdido, perdido Beleza Machop Cara, é que eu tenho que evoluir os outros O Alakazan tá muito forte já Eu tenho que upar os outros Então não adianta eu colocar o Alakazan pra lutar Boa, Vaporeon Cara, você é foda, mano Você não é a minha evolução preferida do Eeveon Mas Você é foda Eu gosto muito do Umbreon, né, velho Mas eu acho que não tem como evoluir pra Umbreon ou Aspion no Firehead, né Só pra Evaporeon Joutiflaryon Vai matar Não matou Beleza Caiu Opa, chegou no 30 Fechou, mano Opa, Byte, velho Byte vai ser de grande ajuda no ginásio, mano E vamos tirar o Growl Ataques do tipo Dark são excelentes contra um Pokémon do tipo Psíquico Esse era um ataque que tava faltando na minha equipe, né Não tem nada aqui, você também não dá porra nenhuma, né Tem você aqui pra lutar Bom, vai jogar o Zubat Vamos colocar o Charmeleon, né Já, o Pikachu já tá no level 30 O Vaporeon também O objetivo é deixar todos no level 30 Pelo menos no level 30, né Ah, quer ver que vai perder pra um Zubat, velho Ah, tá Foi Continuar aqui com o Charmeleon Aí, fechou Muito bom, muito bom E o Globot Ah, queimou, queimou, velho E vamos Vamos bater na confusão Ganhamos Boa, Charmeleon Boa, Charmeleon Velho do céu 34 Flametower Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não aguentava mais ver Ember na minha frente É, 95 Olha a diferença da força do ataque, velho 95 pra 40 Nossa senhora Agora sim Temos um ataque de fogo decente, velho Porque eu não lembro se eu fui Pelo jeito não Grimor Vamos testar o Flametower Se eu acertar agora que ele usou essa porcaria, né Acertamos Uhul Isso aí, Charmeleon Isso aí, mano Isso é foda, velho Isso é foda Vamos usar o Scratch Aqui pra Isso aqui é Ru Isso aqui é Ru Isso aqui é Ru Aí, matou Ruizinho Vamos continuar aqui com o Charmeleon, velho Cortina de fumaça Pra foder nossa vida Olha aí, ó Olha a diferença de um ataque bom, cara Só faltava um ataque bom pro Charmeleon Tá levando o time inteiro do cara E... só não erra fazendo um favor Só porque elogiei Perdeu no último É beleza Vou colocar o... não O ritmo lindo não dá Colocar o Vaporeon aqui Vamos ver que estrago que ele faz nesse Wheezing Nem fez muito estrago Ele vai morrer agora Tranquilo Já esperava isso Só pra mim colocar o Pikachu, velho Vamos usar o Thunderbolt Beleza, foi-se Vamos abrir aqui Tá, onde que a gente tá, velho? Abrir aqui também Tá, essa moça eu já tinha conversado com ela, né Que ela me ensinou o Thunderwave Hum, tá Se eu não lembro se eu lutei, mano Eu nem sei que andar que eu tô Pra ser sincero Já, já lutei sim Já passei aqui Aqui é o segundo andar Se eu não me engano, né Bom Continuando lá, velho Voltar por aqui Hum, tá Agora é aqui, velho Véi do céu Tá, vamos ver o que tem pra cá Tem um loot ali Vamos pegar aquele loot sem o cientista Talvez, trazendo por favor Calcium Opa Calcium saiu por aqui mesmo Hum, espetáculo Quem que eu vou colocar Lakazan já tem um espetáculo gigante Não precisa, tá ligado Posso usar no Charmeleon No Pikachu Ou no Vapone São uns que dão um ataque especial Acho que eu vou colocar no Pikachu, não Isso daí aumenta o poder do Do Thunderbolt dele Não Colocar o ritmo ali Tentar o High Jump Kick mesmo Ih, não matou Agora fodeu Vai matar o Hitmon Lily Tranquilo Colocar o Pikachu aqui Usar o Mega Punch Nossa, Pikachu Como é que você não matou ele, velho Porra Na boa Como é que você não matou, cara Foi Continuar aqui com ele E usar o Thunderbolt É, mas não estamos tirando Muita vida dele, né Desativou, não tem problema Usamos o Mega Punch Se acertasse, né, velho Se acertasse, eu agradeceria Nossa Senhora, velho Com um ataque só, velho Cacetes Vou colocar o Lakazan Beleza Beleza, 36 Opa, prendeu o Psique Aqui, mano Psique Tira mais que o Pais Bin, né Só que o Pais Bin Deixa confuso Ah, vou pegar o Psique Aqui mesmo Vou colocar aqui Beleza Beleza Bom, galera É o seguinte Já tá dando tempo, né, cara Esse prédio gigantesco Eu queria terminar ele Bom, vou descendo aqui E a minha equipe já tá ferrada também Vou lá pro centro Pokémon Recuperar os Pokémons Que bosta, né, velho Que bosta O vídeo vai ficar gigante Quero ver eu renderizar isso tudo Minha intenção era fazer o prédio inteiro Mas não vai dar, cara Muito complicado Né Bom Eu vou recuperar a galera aqui Então tá, galera Então Nos vemos no próximo episódio Falou Fui Tchau Tchau